Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. Antes de mais nada eu peço, se vocês não são inscritos nesse canal, caso vá com a minha cara, vá com a cara dessa pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, é muito importante também os comentários para engajamento no canal e eu saber do que vocês gostam, tá bom? Então vamos ao vídeo, eu já gravei um vídeo de farmácia, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto, comprei coisinhas mais necessárias que eu estava precisando mesmo, porque eu fico muito, ó, muito tempo sem fazer as comprinhas justamente porque a gente tem que gastar com consciência o nosso dinheiro, né? Que é muito suado. Então aqui também comprei coisas que eu já estava precisando comprar, que são aleatórias, coisas para casa e algumas coisas para mim também. Então eu vou começar com esse chinelo, eu comprei essa lojinha aqui, bem chinelo. Ai gente, olha, 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 eu comprei um chinelo no final do ano passado, em dezembro, mas eu estava sem chinelo para andar na rua, aquele era dentro de casa, aí o da rua estragou, então aquele que eu comprei vai ficar para a rua e esse aqui para dentro de casa, tá? Gatinho, lógico, sugateira, amor de paixão. Isso aqui é a rua, é para o marido fazer alguma coisa para a minha casa, é uma luvinha. Acho que ele tem que mexer na cola de silicone, tem que ser com luva. Beleza, eu tinha até esquecido disso. Outra coisinha que eu comprei também, foi para mim, essa lojinha aqui, ó. A gente sempre compra coisa nessa loja, que é para malhar. Eu não tenho roupinhas, né, para malhar. Essa daqui é a bermuda até mais, é a maiorzinha. Aqui, ó. Foi R$45,00 o conjuntinho, e é de uma boa qualidade. Lá tudo é muito de boa qualidade, por isso que eu sempre compro lá. Comprei uma blusa longa, porque eu estava sem camisetinha, assim. Tenho até que comprar mais, mas, gente, tudo aos poucos, né? Que em nome de Jesus essa pandemia acabar, eu vou fazer minha inscrição na academia. De verdade. Que só caminhar assim me ajuda, mas não está sendo suficiente. Gente, aqui, ó, comprei, ó, para ficar bem, bem comportadinha, para não ficar marcando minhas coisas, né, meu pipô. As crianças que falam assim, né, meu pipô. Outra coisa que eu comprei para mim. Comprei esse aqui, foi na loja diferente, na loja Sout. Aqui, ó. Não sei se tem Sout na cidade de vocês. Comprei esses dois sutiãs G. Que eu estava precisando muito, muito, muito. Assim, esse modelinho, esse modelo assim, ó. Deixou e trinta reais cada um. Se tivesse maior, eu compraria o maior. Mas esse aqui era o maior que tinha. Comprei dois, tá? O vinho. E comprei na Líder. Fui na Líder de Rida Justo, né? Tem uma Líder lá, gente, mas é meio fraquinha. Gostei, não tinha quase opção lá. Eu fui lá para ver se tinha uma t-shirt legal, né? Mas, pelo visto, é só na C.A. que tem. E olha, comprei essa daqui. Espírito livre. Acho que está escrito isso, né? Isso mesmo. Espírito livre. Alguma coisa, coração. Brava alma. Se cair ainda, eu esqueci. Fiquei sempre pra cair ainda. Mas, né? Esse aqui foi trinta e cinco reais. Comprei o número G1. Tô comprando uma blusa grande só por causa da comissão de frente. E... Ah, gente, lindo. Esse aqui também. Comprei, ó. É... Agulha... Linhas... Que... Tá faltando aqui. Tá vendo? Tá vendo? E também comprei... Vou até colocar aqui pra organizar. Vocês viram? Tem coisa do vídeo anterior aqui, ó. Os esmaltes. E... Comprei também agora pra casa. Comprei esse blackout. Pra sala. Foi quarenta reais. Eu comprei um blackout em dezembro. Mas eu não mostrei. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui é branquinho. Eu comprei esse aqui pra colocar na sala. Porque o outro está gatomizado. Os gatos... E já tinha um... Tem uns trêsão já com aquele blackout. Então, tadinho. Comprei esse travesseiro aqui que meu marido ia lá pro trabalho. Gostei muito dele. Gente. Então. Trinta reais só. Acho que eu vou comprar todos daqui de casa. Espero que tenha mais no mês que vem. Pra eu comprar. Muito gostoso. Muito gostoso. Ai, amei. Gente, já esfreguei um álcool isso aqui, tá? Tava na quarentena pra mostrar pra vocês. E pra colocar nesse travesseiro, porque... Falei, como ele vai levar pro trabalho, né? Eu comprei uma... Uma capa de elástico de... Como é que chama isso aqui? Zíper. Para proteger. Acho que tem que comprar até mais uma, né? Levar pro trabalho. Aí, ele coloca aqui e coloca a fronha por cima. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui gravando rapidinho. Né? Por causa do barulho da igreja. Pra não interferir muito. Mas, graças a Deus, que é uma igreja, né? Não é outra coisa aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu joinha. E um beijo aqui com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.